Salve meus amigos das redes sociais, onde eu levo um abraço especial para o meu amigo Zé do Computador. Esse cara aí que está fazendo grande sucesso nas redes sociais, né? Mostrando para o povo do Brasil e do mundo as nossas artes aqui no Nordeste, a cultura que a gente temos. Isso é muito maravilhoso, Zé. Parabéns, eu desejo tudo de bom para você. Você é meu amigo há mais de 10 anos e você sabe, né? Eu só admiro muito você, cada vez mais. E aqui estou apresentando aqui para você, olha o tamanho dessa abóbora, rapaz. Essa aqui a gente vamos comer com leite, viu, Zé? Essa é o plantio que minha mãe fez. Minha mãe quer agricultura, lavradoras, uma guerreira. Olha o tamanho, olha. Que maravilhosa. Abóbora. Você está com cuidado, Zé. Eu vou levar um pedaço para você. Essa aqui é a minha sobrinha. Não é verdade, Clarinha? Sim. Segura aí, Clarinha. Vê se você aguenta. Ah, com certeza não. Essa está pesando demais, viu? Eu não estou aguentando mais. Eu vou botar no chão. Aquele abraço para vocês. Até a próxima, né, Zé? Estamos juntos. Esse é o meu futuro deputado estadual, hein? Aquele abraço.